Fala galera! Beleza? Ryan de Alvoquim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! O vídeo de hoje aqui galera, Arena Hate Rodada da Alistair 34 Estamos treinando aqui O rei da Alistair É mais um chevette aí É um marão O astra das puxadas Atravai Amor 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 Muito massa, muito massa! Todo tipo de carro, moto Galera que é bem de boa! Divertida! em breve vai começar o trem valendo é muito da hora faz da motinha ali também já já vai começar o mata mata acertou as marchas ali está o Mayro dando entrevista para a imprensa seu Camaro V8, Blauer tudo que dá atualmente é o rei da lista é muito rápido eu vou gravar para vocês o treino galera se inscreve no canal deixa aquilo lá eu vou começar a trazer mais desse conteúdo para vocês está trazendo só para o Instagram eu vou começar a trazer para o YouTube também esse Astra aqui galera é do Zapata ele é 4x4 dois motores um na frente e um atrás cara animal mano animal bora ver o o borrachão dele saindo para os lados cara 2.0 turbo dois motores turbo quem ainda colocou nitro Jesus olha a cara de mal que esse carro tem galera não é esse carro é insano um dos projetos mais exclusivos aqui da nossa área 34 é agora hein olha o Frank uma crianzinha ali dando experiência para ele caramba caramba sim galera tração traseira nossa bitoquinha cara esse gol mano é muito da hora ele é tração traseira ó isso C20XZ tração traseira turbo turbo esse trem sem gasrodinha ele é lando em duas rodas cara um dos projetos mais animal que tem né e aí e aí e aí e aí e aí Atenção direto para baixar e apresentar na área 34 Já tem os seguidos Atenção direto com a sua sombrinha da Fultec Vai começar No plano de rico também Parecendo um produto Vai começar uma brincadeira Na pata de lá Vou usar a unicar Primeiro borrachão Vou viajar um 4x4 Atenção direto Obrigado cara Pista Da direita na pista proteusa Olha isso aí Vem para se def... Vai descer Basta uma lavoura para apresentar um carro Oi Martin Projeto insano aqui da nossa lista É um Corsinha C20XZ Tudo que dá Tudo que dá mano Me liga Para o Hulk Dó de ver quem enfrentar ele Mas desceu o papo O Everton com seu Chevette Vem no oitava posição E vai ser Ai que gostinho Que gostinho Que gostinho Que gostinho O Everton com seu Chevette Motor OHC Motor original de Chevette Preparado aí Com turbo Aquele lá galera Um Vecta Se quiser já pode abrir a pontagem Pode abrir? Único Vecta não vai Chevetão vai Bora Chevette É só entrar no site Para perder o barato Foto 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 É um carro mais insano aqui Da nossa lista Bruninho já é a cabeceira de pista Por mim já pode abrir a pontagem Larga o Bitoca para lá Vai agora quando o Bitoca Golzinho C20XZ É lendário aqui da nossa lista Foi rei muitas e muitas e muitas vezes Também tração traseira C20XZ Tudo que dá Monstro Tirou que era alibaro ali Empina mas empina longe Gol contra gol Tração traseira Dianteira É o Bitoca aí Com seu Pega vai ser mais Seu gol Estadinho É Andros É o Bionicronometre E o Bionicronometre Do Bionicronometre Deu 0,6m Que toca tá na quinta Muito massa Muito massa 10 centésimos na reação Porém 10 centésimos De diferença É meu amigo Dois carros aqui O Arana Luga O Arana Luga 80 reais a passada Perdeu na reação Corbinado Bruninha sangue nos olhos O Frank ali Instruí O menino já vai dar a passada Aqui agora Muito massa, uma experiência Absurda Tem todo o auxílio Toda a proteção Capacete, 5 de segurança 4 pontas Aí vai para a área da água Chega para frente Salva o rachão E uma puxada Vou gravar isso aqui Primeira vez é embaçar A gente com medo a gente assusta O Frank dá todo o auxílio Deu de lá dentro do carro Explicando como funciona Tudo certo Capacete Santo Antônio Tudo dentro da segurança Eles deixam os dois pré-estágio Ligados já Porque não tem costume Pode ser a primeira vez na vida Dentro de um carro de arrancada É dessa forma Vai alinhar o verde O primeiro lá Aí quando chegar no segundo verde Ali embaixo Puxa Bora ver como é que vai ser a saída Massa demais né Experiência muito insana Muito insana mesmo É o primeiro pega Na segunda bateria É o primeiro pega na segunda bateria Vai iniciar agora o primeiro pega do Shark Tank Não sei se são os três primeiros colocados Que sobe para a lista da área 34 E os três últimos colocados saem da lista da área 34 Até a próxima rodada É o primeiro desafio do Shark Tank Primeiro pega no dia do Shark Tank Dá uma pausa aqui Me toquinha com ele lá Dá uma olhada na pista Com ferida Segurar Segura no meio do par Já já pega a veneciana É o Fábio É o Fábio na pista da esquerda Na pista pneu barato E na pista da direita Vem o Anderson Heré Com seu Xenete Turbo Tomete que anda Também na arrancada Posicional Aí Trazinha Turbo B É o segundo Do primeiro do Shark Neste domingo O primeiro Deu Xenete Será que vai dar Xenete de novo Ou vai dar gol Façam suas apostas aí Do depois Da Tu Foi encerrado a primeira rodada do charsank, vai iniciar a segunda agora da lista, cara você viu o chevetinho, você tá louco, o Frank me disse foi o primeiro chevetinho que ele viu puxando na lista, cara o primeiro que eu vi foi uma bala é festa, o primeiro evento foi um campeonato brasileiro, foi aqui na arena mesmo, cara apaixonei, de lá pra cá velho, isso aqui é meu partinho de diversão, o Alberto ganhou posição, o Zapata e o Junão, se eu não me engano o Zapata e o Junão é o próximo pega, então, e o Foquinha contra o Johnny Bravo, então, Junão, o seu gol vai enfrentar o Zapata aí, com seu Astra dois motores, é É, Astra dois motores, é isso mesmo que vocês estão entendendo Próximo pega é do Johnny Bravo, só o que toca me entregar o papel aqui Aspiradão, fita Bora E o Junão na pista da esquerda, na pista pilhão barato aí, vai se defender do Zapata Vai Junão, é um terceiro, é um terceiro, valeu hein? E aí É isso, garoto. E aí, o Goyage subiu o Poçóis, devido a queima do outro. Esse projeto é muito diferenciado, cara. Vectro, tanque, tração traseira, C20XZ, turbo. O outro C20XZ também. Esse motor é... ah, velho. Um animal esse motor. Feliz no projetão. É, o próximo pega agora seria o Fernando. Décimo segundo ia atacar o Pedro Juliano. Como o Pedro Juliano não veio, o Fernando tá aqui. Pista da direita e o Alabor na pista da esquerda. Cara, esse pega vai ser insano. É a primeira lista do grandão. 0103. Cara, que carro. Fenomenal, mano. Tanque, é o nome dele. 2MS Racing. 2C20XZ. Meu Deus, cara. Será que vai empinar? Será que vai empinar? Vai, tanque! 1, 1, 1, 1, 1, 1. É, 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 é... Do jeito que tá aí nas coisas, é capaz de não montar um projeto ainda, viu? Não prometo ser rápido. Mas vai vir, viu? Tração traseira, é claro, de lei. Seu é BetRex, segundo lugar da nossa lista. Vai puxar com o Mairo primeiro. Cara, questão dos pegos mais absurdos, né? Então, já já vamos ter o pega aí do Clécio. Pega o Cetá, galera. Doitão. Colou, olha. Tudo que dá. Primeira geração do Camaro. Olha a largura disso aqui, galera. São 11 de passar 4 segundos. Nossa, isso é bem. Prindo. Investista. Prindo. 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 Prindo! Prindo! Belezeira! Caralho Mayron se mantém na primeira opção Cara, você tem oito blau Pessoalmente é doido demais Insano, insano O sonho tá aqui, né Frank? É o golo As vezes o menino vai ver se é velho de perda Analisa, analisa Tranquilo? A valia A qualidade se é velho de vinho Nossa, cê pra Deus Hoje é tudo novo Já achou o caminho das pedras Outra vida Cola pra terra Outra coisa Não liga a galera Trabalho de qualidade Fino, fino, fino Uns mínimos detalhes Vai começar a brincadeira Caralho Caralho Parcelos Meu Deus, Frank Parcelos Não, 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 não. O campeão do Shark Tank. Décimo quinto vai atacar o Junão, desculpa, que está em décimo quinto. Vai atacar o Foquinha, que está em décimo quarto. Mais próximo, é o próximo do Shark Tank. Chegando um dos maiores ao colo atrás de Uberlândia aqui, na cronometragem, provavelmente BH. Único na Via Láctea, no Planeta Marte, Vênus, todo o sistema, todo o universo, nenhum. Tá 05, 07. É, acho que é mesmo. 1,2,3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 12, 8, 9, 12. O Foquinha está em 14º, vai se defender do Jornal que vem com o seu gol aí, em 15º. É, meus amigos, é gol aspirado na pista da esquerda com o Pinto. É, o Foquinha já furgando o seu nível aí. Já dá isso aqui, like esse tipo de conteúdo, vou me trazer direto para o canal. Agora eu pego a do Vectra GT, tração traseira contra o Gol Marco 4. Tudo pronto. Aí o Marcelo com o seu Vectra tanque. Vectra, motor traseiro, tração traseira, vai infertar o Fernando com o 2.0. Torque o tração 4x4. Vista. O Vectra queimou, todo jeito de ele ganhar. Cara, o que pega, viu? Esse é o Coca Trevá, de gol do Bitoca. Os anciãos da lista 34. A quantidade de vezes que eu toquei. Tração traseira, como eu disse, é 20xV. Vou mostrar para vocês aqui. Projeto insano, cara. Saído do escape. Tração traseira. E o Everson, fim do Shark Tank, enfrenta o Luiz, pelo último carro. Oi, filhão. Filha. São. Oh, cheveteira. Tá aí, o Luiz, que tá na sexta. Contra o Luiz na sexta. Seu de raio. Por W.O. Ok? Só pra... Tá achando o que, filho? Até os... Os da pista é patrocinado. MWMzão. Bora ver o Bitoquim se preparando ali pra arrancar. Não sei o que é trevagem, C20XZ. Lendário na lista 34. É isso sim é, Bernalte, meus amigos. Sem massagem nenhuma. Sem dó. É o Osnorto, perfeito, insuíno. Acertou agora. Esse vai ser o último evento com esse asfalto. Asfalto padrão, né? Com asfalto. Pra passar pra concreto. É... E a pista vai ficar melhor ainda, cara. Já é um dos melhores do Brasil. Então, depois... Desse trato. Você tá louco. Lá pra julho. Deus abençoar. Não tem um dos melhores do Brasil. Não é, eu tamo e amo a posição do pouquinho. Dinta. E aí 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 O Zapata agora vai brigar para não sair da lista? Contra um do Shark Tank, se o Zapata perder ele cai, vai contra o Leandro, vamos só esperar um pouquinho aí que tem carro parado lá em cima, ok? O Pitoquinha novamente foi conferir como está a pista, foi bom! Shark Tank aí, o Zapata está em 17º, vai se defender do Leandro que ficou em 1º no Shark Tank, então, o Zapata precisa se manter na lista aí, ele tem que ganhar do Leandro, senão ele sai da lista e o Leandro assura a posição dele, sempre os 4 últimos colocados ficam O Zapata está em 17º! O Zapata está em 17º! O Zapata está em 17º! Olha aí, fez uma harmonização facial! É o finalista agora da lista! Só que tem que dar uma certeza para aparecer o resultado, ainda não está legal não! De um lado o Bruninho, mais diz o médico que vai melhorar! Do outro lado, o Maior, o Camaro, o Flores, disputando quem ficará em primeiro lugar. Pessoal da Arena, como sempre, fazendo um trabalho excelente para deixar a pista. Isso aí, moçado, excelente prazo pra todo mundo, pra todos os presentes. Vamos agora para o final. Então, o Maior se compreendendo aí, vai se manter com a corrida. A área de 35 mil para o Rio. Tem que acertar aqui. Tem que provar a posição de reação do Maior, com mais duas câmeras. É a mesma passada no final de semana. Abre o Nils. Abre o Nils. Vamos lá. 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 Vamos lá.